Pra quem não sabe, o chá é a bebida não alcoólica mais consumida em todo o mundo. Ele é usado para refrescar, estimular ou curar uma simples dor de cabeça. Veja na reportagem os benefícios e os malefícios do tão tradicional chazinho. Tomar chá faz bem a saúde? Que tipos de cuidados devemos ter? Viemos até as ruas saber se a população é adepta ou não ao consumo de chás. Tem, tem sim. Tem vários chás que eu gosto e já é uma cultura de família mesmo, né? Desde a minha avó, sabe, que sempre nos ensinou, continuou com a minha mãe e tá indo adiante, né? Ah, eu tomo, é meio raro, né? Eu tomo mais enquanto eu tô com dor no estômago e um chazinho mais quando eu tô estressadinho, assim, pra dormir. Qual a tua opinião sobre tomar chás? Ah, ele tem funções muito importantes. Se não exageradas, né? Se não exagerado o consumo, eu acho muito bom. Pode acalmar, pode ser diurético, pra gripe. E tu tem o hábito de tomar chá? Sim. Até como um passatempo, uma confraternização. Não. Não tenho o hábito. Dizem que é bom, mas eu não tenho o hábito. Bastante, diariamente. E tu acha que o chá tem benefício ou malefício? Tem benefício. Pra mim, pelo menos, muito benefício. A Ásia é a maior produtora de chás do mundo, mas a Inglaterra é quem consome mais. De acordo com a farmacêutica Edna Suinaga, alguns cuidados devem ser tomados ao obter um chá, seja ele colhido do pé ou comprado no supermercado. Em relação à obtenção do chá, é muito importante observar a coleta dessa espécie vegetal. Muitas pessoas podem perguntar, é melhor comprar no supermercado, ou em uma farmácia de fitoterápicos, ou plantar no quintal de casa. O que a gente orienta é que, independente da forma da obtenção, sejam observados alguns detalhes. Dentre eles, se for feita a coleta, não seja feita em local poluído, por exemplo, perto de esgotos, de águas poluídas, de rios poluídos, bem como na beira de estradas, devido aos poluentes do escapamento dos carros. Em relação à obtenção e via comercial, é muito importante observar a embalagem. A embalagem deve estar íntegra. E observar também a planta que está lá dentro, se não está mofada, se não tem presença de insetos. Outro detalhe muito importante a ser observado é o rótulo. Com a identificação correta da planta, com o nome popular, mas o mais imprescindível é que se tenha também o nome científico da espécie vegetal. Você acha que os chás têm validade? A farmacêutica Edna explica a importância de manter as ervas medicinais em local seco e com pouca claridade. É muito importante observar a validade das plantas medicinais. Quando você coleta a sua planta, você deve secar, ou seja, desidratar. Porque a água é um importante meio para que o produto acabe se mofando, né? Porque é um meio propício para o desenvolvimento de micro-organismos. Além de reações enzimáticas que podem acontecer dentro das células, né? Que podem degradar os princípios ativos. Tudo que consumimos, em excesso, pode fazer mal à saúde. Mas se você tem o hábito de tomar chá, siga alguns cuidados. Quando ela fez o chá, ela deve ser consumida no período de 24 horas. Porque é uma preparação extemporânea. Não pode ser consumida no dia seguinte. Deve ser recomendado o uso das plantas medicinais quando forem utilizadas. Também seja observado que existe a posologia adequada. Ou seja, no máximo uma xícara três vezes ao dia. Ou seja, três xícaras. Além de seguir alguns cuidados, é importante lembrar que existem diversos tipos de chás. O chá preto, o chá verde, que é nada mais do que a própria espécie vegetal, que é a camélia cinês. É a mesma planta. Só que o modo de obtenção é diferente. O chá de boldo. Lembrando que não é aquele boldo que a gente cata no fundo de quintal. Porque esses boldos que a gente tem no fundo de quintal são os falsos boldos. Que muitas vezes, em vez de provocar efeitos benéficos, podem ser maléficos. Por exemplo, o pleotrânctus, que é o boldo falso, pode provocar a cloridria. A redução da secreção de suco gástrico. Os chás anulam os efeitos dos medicamentos? É mito ou verdade? É importante focar que a planta medicinal é composta por fitocomplexos. E muitas vezes, estas substâncias químicas podem anular o efeito terapêutico do medicamento. Ou até potencializar, provocando um efeito tóxico. É muito importante, quando a pessoa está em um tratamento medicamentoso, que faça, que ele converse com o médico, que ele está fazendo uso de determinados chás. Porque muitas vezes, ele não tem a remissão do seu quadro clínico, devido ao uso do chá junto com o medicamento, que pode estar anulando. Ou muitas vezes, até se intoxicando, porque pode ter um efeito potencializado. Vale lembrar que os cuidados com a saúde são necessários. Os chás devem ser consumidos, mas com uma atenção importante. Se tiver interesse em fazer um tratamento com as plantas medicinais, é indicado conversar com o médico e tirar todas as dúvidas antes de iniciar um procedimento.